Olá meus irmãos, eu sou Marcos Vinicius e sou integrante do Ministério Estratagema de Deus. Estou aqui mais uma vez postando mais um vídeo com reflexões acerca do Evangelho Genuíno de Jesus e hoje eu gostaria de trazer mais um texto do nosso Mestre e refletir sobre ele para a nossa vida, certo? Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia, se você tem uma, e abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus no capítulo 6, versículos 22 e 23 apenas. Vamos ler? Diz assim o texto São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Muito bem. Bem, hoje você vai estar ouvindo aqui uma interpretação do texto que eu colhemos, bem mais profunda e até mesmo mais contundente para a vida daquela que você já ouviu, daquelas que você já ouviu por aí, provavelmente em qualquer outro lugar. E eu digo isso porque eu sei muito bem qual que é o espírito de interpretação que possuiu, que possui, infelizmente, e principalmente as igrejas evangélicas. E é com tristeza que eu afirmo que na maior parte desse meio religioso, esse espírito não é o espírito do evangelho, é de qualquer outra coisa, menos o espírito do evangelho genuíno. Pois bem, nós sabemos que não se deve colocar um candeeiro sobre um telhado de uma casa, nem uma lâmpada debaixo da terra, ou para fora de uma casa, se o que se quer é iluminar o lado de dentro. E nós vemos que no texto, nossos olhos podem iluminar todo o nosso corpo. E a pergunta que eu quero começar essa reflexão, é a pergunta que você também vai estar se perguntando aí, como? Como aquilo que vejo, como que o alvo dos meus olhos, ou do meu olhar, pode definir o quanto é iluminado o meu ser, a minha alma, ou do meu interior? Por si só, não pode. Atende-se, se nós olharmos para essa palavra de Jesus, veremos que o que ele está falando é algo para dentro, para o íntimo, para o nosso interior. O texto trata basicamente do otimismo e do pessimismo de ver a vida. É, meu querido, não se trata de olhar para alguma coisa, mas de como se olha para tal coisa. Nem de enxergar, mas de como se enxerga. Dê-me razão na seguinte coisa, que em todo o mundo, deficientes físicos, visuais, têm nos dado lições tremendas de como ter um corpo iluminado, de como devemos olhar a vida, de como aquilo que para muitos é deficiente, para eles é oportunidade de descobrir mais profundamente outros sentidos. Como muitos deles são mais habilidosos que nós em determinadas coisas. como conseguem ser mais felizes do que muitos que fisicamente não são deficientes em nada. É simples. Não se trata de enxergar ou não. Trata-se de como se enxerga. Nós vemos as parasolimpíadas, vemos como que esses atletas paralímpicos, né? Eles conseguem suplantar os limites físicos que, aliás, imposto por alguma diversidade da vida, algum acidente, até mesmo de nascência, e eles conseguem ganhar suas medalhas, conseguem superar seus limites físicos e ganhar o seu prêmio e demonstrar que são muito mais do que aquilo que os olhos podem ver. É como disse, se trata de como se enxerga, de como se enfrenta. Ter olhos bons, ter olhos luminosos e partir para frente, partir para dentro. Assim, de fato, os meus olhos, eles são a lâmpada do meu corpo e definem o grau de iluminação da minha alma. E Jesus não está falando de olhos físicos. Eu dei o exemplo aqui. Nem de olhos espirituais. Preste atenção. Como os mais religiosos iriam querer definir a forma desse olhar que Jesus está querendo dizer. Não, são olhos físicos, não são olhos espirituais. Jesus está falando na simplicidade. Ele está falando de olhos que habitam o coração de todo ser humano. Os olhos da consciência, os olhos da alma, os olhos do coração, do ser. Consegue me compreender? Eu vou explicar melhor para você. O modo como eu olho para a vida é o que me faz enxergar o mundo ao meu modo. Geralmente, esse texto é interpretado como se direcionado a um setor da vida. Usualmente, ao fato de um homem olhar para uma mulher casada e a desejar. A interpretação de textos como esse, quase sempre pelos religiosos, é direcionado ao sexo. Com ser um dos assuntos que mais escandalizam a igreja. Muitos veem Jesus como se ele fosse parecido com a igreja. Com essa igreja que está aí. Com esse híbrido institucional, classificado por denominações dos mais variados tipos. Com dogmas e paradigmas de doutrinas particulares, caracterizando-se pelo evangelho da fascinação em si próprio. E seus muitos teólogos religiosos obcecados por sexo, respirando sexo, suando sexo, lhe saindo pela boca. O que? O coração está cheio. Não. Definitivamente não. Jesus não é esse teólogo tarado. Nem essa igreja que pensa que o único e maior problema do homem é relacionado ao sexo. De repente, quando eu li esse texto, no início, você, principalmente que é religioso, o que é evangélico, né? Teve uma... ou que teve uma criação aí por pais ou avós evangélicos, na sua cabeça, já não o associou ao sexo. Já não o associou à cobiça pela estigmatização da cultura e doutrinação religiosa. Que já está aí pelas décadas decorrentes na qual você foi introduzida. Não, meu irmão. Esse texto está para além do sexo. Do apenas cobiçar e desejar a mulher do próximo. Note que Jesus pluraliza o termo. Ele fala trevas e não treva. E define que ele não está falando de um setor só da vida, mas de todos os setores dela. Então, é certo dizer que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo está iluminado. Porém, se forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha o texto. Não pensou nisso? Pode parecer paradoxo. Como o que foi criado para iluminar me serão trevas? Se eu tenho uma lâmpada conectada a um bocal de energia e eu ligar o interruptor, a única reação desse ato é sair luz dessa lâmpada, certo? Então, como pode a lâmpada produzir escuridão? Pense nisso. Qualquer um sabe que a luz revela. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Coisas do bem e coisas do mal. Imagine quão grande será a coisa boa se nós olharmos para ela como a coisa mais maravilhosa que já nos aconteceu. Agora, se você olhar para um inimigo na guerra, por exemplo, e olhar para ele como o maior de todos os inimigos da sua vida, o imbatível, olha a treva que esse olhar trará para a sua vida. Eu vou ser mais claro ainda. Eu vou usar um exemplo de uma doença aqui. Se eu tirar um raio-x, por exemplo, do meu coração, certo? E encontrar lá, um diagnosticado lá, um tumor, e, sabendo disso, eu entrar em pânico, fazendo daquele tumor o tumor da minha alma, se eu fizer daquela enfermidade um caso de depressão profunda, sem esperança, sem saída, e morresse dentro de mim, e começasse em mim um processo de vegetação, de todos os meus sonhos, de todas as metas, até que chegasse a morte física, quão grande não seriam as trevas da luz, aquele raio-x? Certo? Consegue me compreender? Portanto, o que definirá que a luz que há em mim, que a luz que há em ti, não sejam trevas, são olhos bons. E olham para a vida, em suas circunstâncias, na perspectiva de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nisso lemos, caso a luz que há em ti sejam trevas, e grandes trevas serão. Pense nisso. Meu irmão, esse Jesus que nos dá essa lição, aqui no texto que nós lemos, é aquele mesmo que olhou para ladrões, e os enxergou apóstolos, que olhou para homens, outrora seus maiores inimigos, enxergou neles grandes amigos. O mesmo que olhou para a morte de uma menina e disse, ela apenas dorme. E quando confrontado pela morte de um amigo, o Asa, disse a suas irmãs, se creres, faz a glória de Deus. O Evangelho está repleto do olhar bom de Jesus para a vida. Aprenda com Ele. Está repleto desse olhar. Desse olhar que traz alegria, que traz paz, que traz esperança. Portanto, olhar a vida em Cristo, por Cristo, para Cristo, é olhar com otimismo, é ter olhos bons, saudáveis, é iluminar a própria vida, na certeza de que nada poderá suplantar e eliminar a paz absoluta que temos nele. Tenha olhos bons. Não haverá trevas que te causará espanto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi mais um vídeo que eu postei aqui no canal do Estratégime de Deus. E gostaria de pedir a colaboração de todos para que possam curtir, dar um like lá no canal do YouTube, compartilhar na sua página do Facebook, repetindo que você compartilhando é mais um missionário que você vai estar enviando para as pessoas ouvirem a verdade. Essa verdade simples, que transborda o coração daqueles que a amam. E eu gostaria de pedir a todos que se unem conosco na propagação do verdadeiro Evangelho. Diz-se Jesus, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E é isso aí. Espero que em breve possamos estar compartilhando mais vídeos e estamos unidos num só coração, num só Espírito, em nome de Jesus. Faz absoluta, a chapa é crente, estamos juntos, até mais. Valeu. e aí Amém.